Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Denise Pupato e Márcia Correia. Amigo ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o tema Dezembro com Jesus. Eu, Denise Pupato e Márcia Correia, estamos aqui mais uma vez com muita gratidão e alegria encerrando esse ano, trazendo a reflexão e a proposta desse estudo, que é trazer o Evangelho para as nossas vidas. É trazer Jesus sempre os seus ensinamentos, povoando os nossos corações, povoando as nossas mentes e fazendo com que a nossa vida, a nossa vida de verdade, nossa vida espiritual, cada dia a mais se aproxime dele. E nesse momento, ao fim dar um ano, dezembro, falamos muito de Jesus. De alguma maneira, Jesus é colocado na pauta, através da organização do Natal, das festividades de final de ano, não importa. Mas imaginem quantas mentes, em dezembro, voltam-se para Jesus. Isso é um espetáculo da espiritualidade, trazendo para nós uma ambiência diferenciada. Vejam, meus amigos, se nós pudéssemos e tivéssemos a certeza, a firmeza, a vontade de estarmos sempre nessa vibração, como seria diferente as emanações desse planeta, que ainda sofre tanto pela ausência do amor. Nós trouxemos aqui, nos trechinhos, de uma mensagem do irmão X, em que ele diz de um Natal simbólico. Ele começa falando que cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Cada espírito, cada um de nós, tem que se perguntar, será que existe um local em mim, aonde a semeadura, é farta para Jesus? Será que eu estou pronto e capacitado a me aproximar tanto, que eu sinto a presença de Jesus em mim? Ele continua dizendo, for a loucura esperar a reforma do mundo, sem o homem reformado. Falamos muito a todo momento da reforma do mundo. Queremos a reforma do outro, o melhoramento da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país, do mundo. Mas será que eu tenho feito a reforma que é necessária e que vem de mim, para que esse mundo se torne um mundo melhor? Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. O Natal do Senhor, meus amigos e minhas amigas, é o Natal todo dia. Ele fala que nós temos em nós oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar. Então ele faz essa analogia com tudo o que nós temos no mundo e que ele expressa através de possibilidades, de sentimentos, mas que ele diz que também temos desertos de ignorância por corrigir. inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. Então, quando ele faz esse comparativo de que nós temos inúmeras possibilidades, mas que é importante que possamos olhar para esse mundo interior, que também carrega uma infinidade de questões que precisam ser corrigidas. Furacões implacáveis, ou seja, as nossas emoções desconfiguradas, os nossos sentimentos ainda de posse, desse amor que Jesus nos ensinou, que é o amor que liberta. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Nos pergunta Irmão X. E é examinando exatamente essas ideias próprias, esse sentido de mudança necessária que nós precisamos fazer a reflexão do Cristo em nós. Sem ele, a nossa trajetória será de muito mais dificuldade e de dor do que se permitirmos a sua presença em nós. Então, é preciso que essas festividades aconteçam. É simples findar de um ano, mas é a possibilidade de pensarmos é o amanhã. Será que eu preciso reformular alguma coisa? Será que é preciso mudar algo em mim? Fazer uma união de corações, sem esperar, sem criar expectativas do que o outro está fazendo naquele momento, nessa reunião familiar, nesse grupo onde nós estivermos. O importante é que cada um de nós possa criar esse ambiente, esse mundo onde o Cristo deve nascer, como diz o Irmão X. De que forma eu estou fazendo isso? Márcia falou a respeito de, nesse momento, muitas pessoas se mobilizarem, ajudando famílias, colaborando na sexta, em um presente para crianças carentes. Só nesse momento do Natal que as pessoas se mobilizam, o ideal seria que nossa mente, nossos corações, estivessem sempre voltados para o outro. Mas que isso aconteça. Isso também faz parte da programação terrena. O Natal tem um sentido. É importante que todos nós possamos nos conscientizar da nossa tarefa. E nessa tarefa de humanização, que tem que se iniciar ainda hoje, esse encontro com Jesus, sabermos que, e lembrarmos que Jesus disse que quando fizermos a qualquer um dos sofridos, dos pequenos, é a Ele que nós estamos fazendo diretamente. Então nós estamos fazendo um convite para Jesus entrarmos no nosso lar. É essa reflexão que nós temos que fazer hoje. Qual a simbologia do Natal para mim? Não para as outras pessoas. Hoje a nossa reflexão é conosco mesmo. Será que eu já tenho espaço para fazer com que Jesus nasça em mim? E que bom que já iniciamos, mesmo que seja com esse modelo aparentemente externo. Se já conseguimos fazer, pelo menos numa data breve, de alguma forma, com muito cunho comercial, mas se pelo menos nessa data fazemos algum movimento, ele já é algo a ser realizado. Muitas vezes a gente entra nesse processo da crítica e do julgamento invalidando pequenas conquistas. Mas quantos de nós, e aí podemos inclusive trazer essa reflexão para nós do movimento espírita, quantos de nós estamos justamente nessa época envolvidos mais em prece, falando mais de Jesus? Quantas das casas que frequentamos, as mensagens das palestras, dos estudos, dos encontros, falamos de Jesus, trazemos o exemplo de Jesus e inclusive incluímos as nossas famílias nesse movimento? Quantos de nós já traz, mesmo para a noite da ceia de Natal, o movimento da prece, o movimento de, naquele pequeno momento, fazer uma conexão mais profunda, de maior avaliação, isso é o verdadeiro movimento de permitir que o Cristo esteja nascendo em nós. Porque na verdade Jesus compreende os nossos limites, as nossas dificuldades. Ele sabe que ainda estamos engatinhando. E ele não se afasta de nós em época nenhuma. Mas que bom que nós estamos nos conectando mais nessa época. E ele continua aqui no texto, Marcia, dizendo, Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Olha que convite o Irmão X está nos fazendo para refletirmos. Todos nós nos consideramos cristãos, né? Quantas vezes nós queremos reformar o que é externo esquecendo que muito nos falta ainda para nos melhorarmos. Nós não conseguiremos divulgar, e isso já está mais do que falado, Emmanuel e outros espíritos orientadores da doutrina nos falam que não adianta que nós possamos tentar levar a doutrina a outros países se ele não habita em nossos corações. Porque na verdade, né Denise, o movimento é um movimento de viver Jesus e não mais de falar de Jesus. Ainda é necessário falar de Jesus sem dúvida alguma, né? Muitos de nós ainda precisamos escutar sobre Jesus, os movimentos de Jesus, os exemplos de Jesus. São eles até que nos fortalecem, que nos dão direção, mas sem dúvida nenhuma, quais são os nossos comportamentos que falam dessa vivência do cristão. Esse é o convite que nós estamos recebendo do Irmão X. que movimento é esse de como cristãos movimentar, modificar e auxiliar aquilo que estiver ao nosso redor dentro das nossas capacitações. E aí, ainda nessa mensagem, Irmão X fala pra nós que a vinda de Jesus foi justamente no momento aonde a sua família foi necessário sair de onde estava para um recenseamento, por isso não encontrou encontrou hospedagem. E então, Jesus nasce numa situação de extrema simplicidade. É onde foi conseguido um local, porque havia um movimento muito grande de pessoas, e aí se tiram tantos simbolismos, né? o próprio recenseamento que foi feito naquele período. E a vinda de Jesus de uma forma tão simples mostra pra cada um de nós que não importa de onde viemos, mas exatamente o que marca a nossa jornada, a nossa caminhada, para onde caminhamos, essa ainda é a primeira mensagem que Jesus nos traz no seu nascimento. Que marca, né, Denise, de uma forma muito clara que não importa o contexto, e sim a essência. Jesus não deixou de ser Jesus por ter nascido numa manjedoura tão simples. Sim. Ele não deixou de ter a importância e tudo aquilo que ele veio oferecer à humanidade por ter vindo numa condição mais simples. aliás, aquele modelo traz pra gente justamente a visão de que é na simplicidade que o mais importante pode chegar. E, inclusive, fala desse... Alguns autores nos lembram que aquele período aonde acontecia de 21 a 23 de dezembro, é o solstício de inverno, é quando se tem a noite mais longa do ano e mostra que mesmo depois de longas noites o sol irá brilhar. Até nisso há um movimento de ensinamento daquele momento do nascimento de Jesus. Que nós vamos ter mudanças na nossa vida assim como acontecem tudo na natureza é movimento. O outono as folhas caem, há invernos rigorosos, mas tudo isso traz mudança necessária. Essas transformações são necessárias. Tudo tem o seu valor, né? Tudo tem o seu sentido naquele momento. se nós tivermos a simplicidade e a humildade e a humildade que Jesus teve para entendermos essas mudanças e muitas vezes darmos sentidos àquela dor. Darmos sentido àquela dor, sabendo que toda dor tem hora para acabar. Que nada é contínuo, é um movimento de transformação e é preciso que possamos entrar nesse movimento. Tudo se renova. e o Natal nos faz refletir sempre porque é um marco. Que marco é esse? É a possibilidade de iniciarmos uma nova tarefa, a tarefa do nosso melhoramento pessoal. E dentro dos valores, né, que temos aprendido com a caminhada com Jesus, começamos a refletir e a doutrina espírita tem nos convidado muito a isso, né, a ação dentro do movimento do Cristo. Que ações hoje abraçamos, nos empenhamos, nos dedicamos nesse movimento do Cristo. E é lógico, né, Denise, que seria muito melhor se já conseguíssemos expandir esse movimento para todos os meses do ano, né. Quantos de nós têm esse movimento mais vezes do que o Natal? Mas mesmo quando a gente só faz esse movimento no Natal, isso tem o seu valor. O quanto que esse movimento interno e externo vai nos propiciando, vai nos trazendo reflexões e melhoramentos para estarmos mais perto de Jesus, daquilo que ele nos convida, daquilo que ele espera de nós, na esperança daquele que já sabe o caminho para aquele que está aprendendo o caminho. Porque nós somos aqueles que estamos aprendendo o caminho com ele, dentro da nossa infantilidade espiritual. Agora, já com algumas conquistas e a gente não pode perder isso de vista. E ele diz, alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Aquilo que você acabou de falar, né, Márcia? Há lugar nessa época do ano para fazermos um balanço do quanto nós já crescemos aonde nós precisamos melhorar? São etapas aonde nós precisamos parar e fazermos essa avaliação. o Natal o fim dar de um ano tem esse objetivo para nós elaborarmos sempre metas para o nosso melhoramento. Aqui fala, né, Irmão X vem nos alertar ou pela dor ou pela madureza de raciocínio. E essa madureza de raciocínio também cabe o nosso reconhecimento das conquistas realizadas. Porque muitos de nós vamos para o final do ano com cheio de metas sem nos darmos conta do caminho já realizado e daquilo que já conseguimos de alguma forma no aprendizado ainda pequeno ainda com limitações ainda não dentro daquilo que gostaríamos mas já em muitos momentos já alcançado. Quantos de nós entramos nessa época num processo de gratidão pelos passos dados por aquilo que aprendemos por aquilo que já conseguimos nos movimentar por aquilo que já tomamos consciência para alcançar. Porque esse movimento da gratidão e de uma gratidão com essa madureza do raciocínio que é uma gratidão consciente não é uma gratidão exuberante daquela que a gente acha que já andou muito mas consciente do limite e também do progresso que é muito importante né Denise até para nos motivarmos a novos passos. Sim certamente Marcia porque se nós só olharmos para aquilo que ainda não conseguimos realizar nós vamos desanimar e Jesus nunca em nenhum momento nos falou para nenhum de nós e durante a sua jornada quando ele se deparava com os doentes com aqueles mais necessitados ele sempre questionava o que queres que eu faça ele perguntava mostrando que a fé e a força e o desejo a vontade sincera habitava em cada um daquele doente que queria melhorar e quantos nós vimos através da sua história que através do querer firme da certeza de que já tinha alcançado né já tinha um lugar naquele mundo interno para Jesus habitar houve a transformação não precisamos citar aqui Maria de Magdala entre outros tantos que depois da proximidade do conhecimento com Jesus fez a sua transformação moral independente do que tinha para trás né que eu acho que é essa leitura é que a gente não pode esquecer né não importa o que já fizemos e muitos de nós nem lembramos o que importa é aquilo que abraçamos para tornar diferente de hoje para diante sim inclusive nesse texto irmão X diz chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova contagiando-se da claridade sublime oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós afugentando a incompreensão e o temor cantam milícias celestiais no instante de nossa renovação em Cristo velhos companheiros nossos já redimidos exultam de contentamento na esfera superior dando glória de contentamento na esfera superior e bem dizendo os espíritos de boa vontade essa é a narrativa de quantos caminham junto a nós aguardando a nossa renovação que contam com a certeza do nosso melhoramento e nunca nos desamparam certo de que estamos no caminho que os equívocos as nossas incertezas as nossas dúvidas são ainda da nossa caminhada ele fala que essa parte dos instintos aonde chegam ele assemelha aos animais que se aproximam de Jesus que ainda são os nossos instintos as nossas dificuldades quando nos percebemos ainda tão imaturos emocionalmente o nosso primitivismo que ainda habita em nós sim e Joana no livro momentos de meditação ela diz assim há no mundo mais escassez de paz do que de pão há mais solidão do que companheirismo faltam mais valores morais do que os bens materiais então é importante que nós possamos pensar nesse momento que nós temos que deixar o nosso melhor porque está dentro de nós nós temos tudo está na nossa consciência precisamos dar vazão a esse lugar de moradia que precisamos dar a Cristo Cristo Jesus e ficamos nos perguntando né Denise se nesse dia de aniversário de Jesus que simbolicamente sabemos que essa data assim representa ao recebermos esse aniversariante qual seria o pedido ou qual seria o presente que daríamos a esse aniversariante ao encontrarmos com ele é muito importante essa reflexão né Márcia deveríamos levar conosco essa sua pergunta é muito importante se eu estivesse frente a frente com Jesus o que eu falaria o que eu teria a dizer a ele o que eu teria a pedir é se fôssemos um de nós naqueles momentos mais difíceis em que nós pudéssemos ter a certeza que Jesus está aqui do nosso lado dizendo o que queres que eu faça o que nós responderemos porque sem dúvida esse seria o pedido dele de presente de aniversário com certeza e falando de presente de Natal em petições de Natal trouxemos a mensagem do Espírito Maria Dolores que nos diz assim Senhor quando criança só surgia o Natal eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração tomada de esperança que me mandasses Papai Noel uma boneca diferente que caminhasse a minha frente ou falasse em minha mão no outro tempo Senhor jovem pisando alfombras cor de rosas de cada vez que ouvia anúncios de Natal deslumbrada de sonho eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal depois mulher cansada quando via o Natal brilhando a porta minha pobre ansiedade quase morta multiplicava preces e suplicava que me desses na velha angústia minha a ilusão de ser amada embora o fim da estrada fosse triste e sozinha hoje Senhor alma livre no além onde o consolo me refaz ante a luz do Natal novamente acendida agradeço te em paz contente e internecida as surpresas da morte e as lágrimas da vida e se posso implorar-te algo a bondade nunca me deis aquilo que eu mais queira dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria a fim de que eu te busque dia a dia mestre do coração do livro Antologia Mediúnica do Natal que essa mensagem possa ser levada a todos os corações tocar a cada um de nós trazendo a certeza de que Jesus está sempre junto a nós tem que estar no nosso mundo interior e que nós possamos fazer esse encontro com ele ainda hoje e em cada momento independente da noite de Natal porque o Natal com Jesus são todos os 365 dias do ano para Jesus apesar de para nós ainda está circunscrito no mês de dezembro sabemos né Marcia que essas festividades às vezes são vistas como algo superficial mas será que não tem apesar desse olhar festivo comercial ela não tem uma outra finalidade será que é possível que nesse momento a união de tantas mentes em torno de Jesus seja um movimento de nos encontrarmos com ele será que tem espaço para Jesus em nossos corações a partir desse momento que é um dezembro tão especial para a gente e para fecharmos a nossa reflexão de hoje trazemos carta de ano bom de Chico Xavier entre um ano que se vai e outro que se inicia a esperança nova promessas de novo dia considera meu amigo nesse pequeno intervalo todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo se o ano que se passou foi de amargura sombria nosso pai nunca está pobre do pão de luz da alegria pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado teu quinhão de ventura considera sobretudo que precisas do oravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante ser na oficina do mundo o mais perfeito apenas diz pois somente no trabalho teu ano será feliz não esperes recompensas dos bens da vida terrestre mas volve toda esperança a paz do divino mestre nas lutas nunca te esqueça deste conceito profundo o reino da luz de Cristo não reside neste mundo não olhes faltas alheias não julgues do teu irmão vive apenas no trabalho da tua renovação quem se esforça de verdade sabe a prática do bem conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém ano novo pede ao céu que te proteja o trabalho que te conceda na fé o mais sublime agasalho ano bom Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus muita paz meus irmãos A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida